Great Creatures Puxa a língua Puxa a língua O que será? O que será? Liberta o monstro! Great Creatures Chegaram os monstros mais divertidos que repetem tudo o que disseres Sai do meu quarto Com uma voz bem assustadora Sai do meu quarto Ao contrário Ao contrário Dou pulsos e grito E se me deitar Ronco esquisito Great Creatures E fazem mais de 45 sons nojentos e monstruosos Great Creatures da Concentra Puxa